Do lote setenta e oito a oitenta e três, são veículos sinistrados de pequena e média monta da Tóquio Marine. Tóquio Marine, companhia de seguros vendendo, lote número setenta e oito, S10 LT 1213, tá aí? Veículos sinistrados de pequena e média monta, Tóquio Marine, quarenta e dois mil e quinhentos, eu tenho quarenta e três e quinhentos online, quarenta e quatro e quinhentos online, quarenta e quatro e quinhentos, quarenta e cinco mil, quarenta e cinco mil reais também online, é o lote número setenta e oito, S10 1213 em leilão, quarenta e cinco mil reais a oferta online por enquanto e quem dá mais? E quinhentos, quarenta e seis mil, quarenta e seis é de Campo Grande do Mato Grosso do Sul, quarenta e seis mil reais eu tenho online e quem dá mais? Quarenta e seis mil reais a oferta online por enquanto, quarenta e seis eu tenho e vou vender, do Luma, quarenta e seis e quinhentos, quarenta e seis e quinhentos, quarenta e sete e quinhentos online, quarenta e sete e quinhentos é de Goiânia, do Luma, quarenta e sete e quinhentos, oferta e oito também online, do Luma, Foz de Iguaçu no Paraná, quarenta e oito e quinhentos voltou, quarenta e oito e quinhentos online, do Luma, quarenta e oito e quinhentos oferta online, quarenta e oito e quinhentos online, Eu vou vender, d1 e 2, não mais e 9 49 mil, d1 e 1, 49 e 500, d1 e 1 49 e 500, d1 e 1, 50 mil, d1 e 1 D1 e 1, 50 mil reais, oferta online 500, 50 mil e 500, d2 e 1, 50 mil e 500 Comigo, platéio, oferta, 51 mil online, d1 e 1 51 mil reais, oferta online, 51 Vou vender, d1 e 2 e 500 51.500, dole uma 51.500 eu tenho na plateia 51.500 eu vou vender Dole duas, é o lote 78, 51.502 online 52 é de Goiânia, dole uma 52.000 reais oferta online, 500 52.500, dole uma 52.500 eu tenho na plateia 52.500 eu vou vender Dole duas, é o lote 78, 52.500 Comigo, plateia Vendido, jaqueta preta Lote número 80, é uma S10 LTZ 1213 Diesel Tá na tela? Eu tenho oferta de 56.000 Eu tenho na cabine dupla É o lote número 80 em leilão S10 LTZ 1213 Diesel Eu tenho oferta de 57.000 57.000 Reais, oferta online É de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul 58, Ibiporã, Paraná 58 eu tenho online E 9 59, Chaporã 59.000 Reais, oferta online E quem dá mais? 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Oferta online Brinco do 60.000 Dizel É o lote número 80 S10 LTZ 1213 60.000 Reais eu tenho oferta online Brinco do 60.000 Dole uma Quem dá mais? 60.000 Reais a oferta online Brinco do 60 60.000 Reais eu tenho mesa E um 62 Online 62 Dole uma A oferta de Minas Gerais 62 Eu tenho por enquanto 62 E quem dá mais? 62.000 Reais eu tenho Pode cair o incremento Para 500 Por favor O incremento agora É de 500 E 500 reais Eu tenho oferta De 63.000 É o lote número 80 S10 1213 Dizel Do Lima 63.000 Reais eu tenho por enquanto 63 Oferta online 63 E 500 Também online 63 E 500 Oferta online Por enquanto 63 E 500 Eu tenho na S10 Dizel E vou vender Autorizou Eu vou vender Dole uma 64.000 Reais eu tenho na plateia Oferta por enquanto 64 E 500 Dole uma 64 e 500 É online 65 Também online Dole uma 65.000 Reais a oferta online 65.000 Online Eu vou vender E 500 66 66 Dole uma 66.000 Reais comigo na plateia 66.000 Reais e 500 Online 67 Uma 67.000 Reais eu tenho na plateia Oferta 67.000 Reais eu tenho E vou vender Dole duas E 500 Dole uma 67.000 É online 67.000 Eu tenho online E vou vender Dole duas Não mais 67.500 Reais a oferta online A oferta online Vendido Lote número 81 Mercedes 6080 14 15 Leilão sinistro Pequena monta 69.000 Reais eu tenho A oferta online Quem dá mais 69 Eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais 69.000 Reais eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto Não mais 69.000 Reais Dole uma 69.000 Reais eu tenho A oferta online 70.000 70.000 Reais 71.000 72 Eu tenho A oferta online Por enquanto 72 Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dole uma 72.000 Reais eu tenho 73 Eu tenho Oferta online E se não mais Dole uma 73 Eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais 74.000 74.000 Reais eu tenho A oferta online Dole uma 74.000 Reais eu tenho A oferta online Por enquanto 75.000 Dole uma 75.000 Reais eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 75.000 Reais E seis 76 Eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole uma 76.000 Reais eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais E sete 77 Dole uma 77.000 Reais eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 77.000 Reais A oferta Não mais 77.000 É venda Lote Número Oito Dois Nissan Quick Sense 21.22 De leilão 45.500 Eu tenho A oferta online Quem dá mais 46.500 Eu tenho 47.8 E 500 Eu tenho 49.50 E 500 51.500 Eu tenho 52.500 Eu tenho 54.500 Eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 54.500 Eu tenho 56.500 57.500 57.500 57.500 Eu tenho 58.500 Eu tenho A oferta online Por enquanto 59.500 Eu tenho A oferta online Quem dá mais 59.500 Eu tenho 60.000 Eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 61.500 Eu tenho A oferta online Quem dá mais R$ 61.500, eu tenho a oferta online por enquanto. Não mais R$ 61.500, eu tenho a oferta online por enquanto. Não mais R$ 62.500, eu tenho a oferta online. Quem dá mais R$ 62.500, eu tenho a oferta online por enquanto. Não mais R$ 63.500, eu tenho a oferta online. Quem dá mais? 63.500 eu tenho A oferta, a oferta online por enquanto Não mais 63.500 eu tenho A oferta online pode cair o incremento para 500 O incremento agora é de 500 em 500 É o lote 82 Nissan Quick Sense 2122 O incremento é de 500 em 500 63.500 eu tenho A oferta por enquanto é online 63.500 eu tenho A oferta online e se não mais eu vou vender Dole uma 63.500 eu tenho A oferta e quatro Dole uma 64.000 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 64.000 reais A oferta online É venda Lote número Lote número 92 Olha o caminhão Um Volvo N108788 em leilão 1.550 reais referente a logística Por conta de quem comprar 12.500 a oferta online Quem dá mais? 12.500 eu tenho 13.000 reais eu tenho online 13.500 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 13.000 reais eu tenho A maior oferta online por enquanto 13.500 online 13.500 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? 13.500 eu tenho A maior oferta é online 13.500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma 13.500 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 13.000 14.000 A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma 14.000 reais eu tenho A oferta online E 500 14.500 eu tenho Vou vender Dole uma 14.500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 14.500 reais A oferta online É venda Lote 94 Ranger XLT 13.13 Flex 49.000 reais eu tenho A oferta online Quem dá mais? 50.000 50.000 reais eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? 51.000 51.000 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? 51.000 eu tenho 52.000 A oferta online E 3.000 eu tenho 53.000 a oferta online Não mais 54.000 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? 55.000 eu tenho A oferta online Não mais? 56.000 reais eu tenho A maior oferta online por enquanto 56.000 pode cair o incremento para 500 É o lote 94 na tela Ranger XLT Cabine dupla 13.000 a oferta 13.000 em leilão O incremento é de 500 em 500 É de 500 em 500 56.000 reais eu tenho A oferta online é o lote 94 na tela 56.000 eu tenho E se não mais estou pegando com 500 56.000 eu tenho A oferta online por enquanto 56.000 eu tenho 57.000 online 57.000 reais eu tenho A oferta online por enquanto 57.000 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma 57.000 reais eu tenho E se não mais eu vou vender Dole duas E 57.000 reais a oferta Online É venda Obrigada Obrigada Regala E Obrigada Segunda